Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um curso do nosso portal SOFIA. Meu nome é João Paulo, sou coordenador de tecnologia na educação do Campus Curitiba. Neste conjunto de tutoriais com os nossos colegas Janaína e Lucas, iremos estudar alguns dos recursos existentes aí no Moodle que são bem interessantes. Se você chegou até aqui e não tem um conhecimento ainda básico sobre o Moodle, aconselhamos que você veja os nossos cursos Moodle básico para professores e o curso de atividades avaliativas no Moodle. Porque aqui nestes tutoriais nós não iremos focar nesses conceitos básicos de como incluir um recurso no Moodle e algumas parametrizações que são simples e são apresentadas como uma riqueza de detalhes lá em nossos outros cursos. Bom, qual é o objetivo aqui então deste nosso curso? É falar sobre algo muito importante que é a avaliação. Então a avaliação é um instrumento poderoso no processo de ensino e aprendizagem, pois é uma tentativa de identificar se os objetivos educacionais propostos pelo professor de fato foram alcançados. É através então da avaliação que o professor tenta obter indícios sobre a participação do aprendiz no desenvolvimento das tarefas e fazer com que o aprendiz reflita sobre algumas de suas dificuldades. Nesse sentido, é importante então que a avaliação deixe de ser um instrumento exclusivo do professor e promova então esta possibilidade do aprendiz a refletir sobre as suas atividades e sobre então as suas dificuldades. Aí nós entramos então em algumas possibilidades que o Moodle, e não só o Moodle, mas quando se fala em avaliação, o professor pode utilizar como estratégia dentro de sala de aula. E nós estamos falando então da avaliação colaborativa ou também, algumas pessoas chamam, de avaliação por pares. Aqui especificamente, nós vamos nos ater a duas ferramentas. Uma delas é o laboratório de avaliação no Moodle e a outra é o Student Quiz. Não descartamos aqui outras possibilidades de trabalhar com avaliação colaborativa dentro do Moodle. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o laboratório de avaliação. Então, esse módulo de atividade, então o laboratório de avaliação é uma atividade, permite a coleta, revisão e avaliação pelos próprios estudantes dos trabalhos entregues. Eles podem enviar qualquer conteúdo digital, arquivo, um documento de texto, planilha e também podem digitar diretamente no Moodle. Então, os estudantes vão ter as suas notas em uma atividade de laboratório de avaliação composta pelo quê? Uma pelo seu envio e a outra nota pela avaliação dos seus colegas. Essas notas, então, são registradas no livro de notas e vão fazer a composição lá da nota final do seu aluno. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa de avaliação colaborativa ou por pares. Falando, então, em avaliação colaborativa, nós temos, então, algumas definições. Para o nosso entendimento aqui, eu vou trazer o que o MATAR, em 2017, fala sobre o assunto. Então, o MATAR, em 2017, define a avaliação por pares como um tipo de metodologia ativa, no qual o resultado ocorre pela colaboração entre os alunos, ao serem, então, avaliadores de outros. Neste caso, o avaliador é um par da ação, da produção ou da performance avaliada. O par poderá ser o colega ou, então, um grupo que se avalie no sentido de intervir no processo de aprendizagem, aprendizagem, agregando valor às produções de todos os envolvidos. Ou seja, os alunos refletem e analisam quão bem o colega postou aquela atividade, por meio de critérios e objetivos combinados e estabelecidos de forma prévia pelo professor. Dessa forma, quando o aluno é escolhido para avaliar uma pessoa, ele precisa ter uma compreensão maior e muito clara do conteúdo apresentado, tornando-se necessário que ele entenda de uma maneira um pouco mais significativa e não apenas decore aquele conteúdo. Esse tipo de avaliação se torna uma boa opção para ambos os avaliados, né? Pois quem avalia deve ter um certo domínio e clareza do conteúdo e quem está sendo avaliado consegue ter mais atenção nos feedbacks levantados e também nos pontos em que ele deixou passar de forma desapercebida e até mesmo por ter vindo de um colega, de um par, ok? A principal característica do laboratório de avaliação é encorajar, então, os alunos a avaliar o trabalho de seus colegas e, desta forma, aprender uns com os outros. Falando agora sobre o Student Quiz, que é um plugin opcional que existe lá na listagem de plugins do Moodle e que a gente pode comparar ele da seguinte forma. Enquanto o recurso questionário é exclusivo para uso do professor, o Student Quiz nada mais é que um questionário que pode ser elaborado pelos alunos. Os alunos podem submeter as propostas de questões que eles criaram para a avaliação dos outros colegas. Nos tutoriais apresentados pela Janaína, vocês irão perceber que é muito interessante. Ele forma uma atividade do tipo gamificada, fazendo ranqueamento e é muito interessante. Os alunos vão dando pontuações para nível de dificuldade da questão criada e, assim, vão ranqueando e ele vai vendo a posição dele em relação aos outros colegas. Então, é algo muito interessante, muito bacana, que promove uma integração muito bacana entre os estudantes envolvidos. Por fim, quando nós utilizamos uma metodologia dessa de avaliação colaborativa, diversos benefícios podem ser elencados e não necessariamente resumidos a estes que eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter uma possibilidade de maior participação dos alunos em todo o processo, uma probabilidade maior de ajudar o aluno a lidar melhor com críticas, a ensinar o aluno a dar e receber feedbacks, incentivar o aluno a ser mais reflexivo, aperfeiçoar a autonomia desse aluno, desenvolver a habilidade de lidar com conflitos, aumentar o esforço e a persistência, promover o trabalho em colaboração, aumentar o orgulho do próprio trabalho, melhorar a relação entre aluno e professor e aprofundar as experiências dos alunos no processo como um todo. Assistam os nossos vídeos, espero que vocês gostem e bons estudos! E aí Tchau.